Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e hoje a gente tá aqui pra fazer o vídeo mais longo da história do The Sims Mobile. Tinha que ser, claro, o vídeo de visitando meus inscritos no The Sims. Vocês amam, eu amo e a gente tem muito conteúdo pra analisar quando a gente visita nossos inscritos, no caso, meus inscritos, no caso, vocês. Eu tô assim, ó, até muito bem arrumada hoje porque realmente é um evento gravar muito. Eu vou tentar, assim, gente, vou tentar gravar o máximo de minutos que eu conseguir. Vou tentar visitar todas as pessoas que eu tenho adicionadas, que eu já filtrei. Eu adicionei quem me pediu lá nos comentários do último vídeo que eu avisei que eu ia gravar esse vídeo porque toda vez que eu vou gravar esse vídeo eu aviso. Então eu adicionei todo mundo que pediu e eu excluí as pessoas que não jogavam há muito tempo, só que escolhendo. Então talvez hoje tenham mais algumas pessoas que não jogam há muito tempo, daí a gente vai excluindo juntas. Eu juro que eu vou fazer o meu melhor pra ficar aqui gravando e falando bastante, tentar ver cada detalhe de cada casa. E eu espero que vocês se divirtam. Vamos lá? Deixa eu ver o que tá acontecendo aqui com ela, que eu não sei. Ah, ela estava trabalhando. Olha só, a gente já vai vir aqui e vai criar todos os itens que a gente precisa, né? Máscara de unicórnio, esse eu definitivamente quero. Vou usar muito. Gostei. Que legal essa máscara, eu quero botar já em alguém. Então a gente completou aqui o nosso ano de trabalho normal da nossa vida, né? O que a gente vai fazer agora? Subir de nível. Subir de nível. Tá, agora a gente vai vir aqui com os meus amigos. Primeiro vamos ver se alguém quis me adicionar. Ninguém quis me adicionar. Ninguém quis me adicionar. Tudo bem. Ó, a gente tem aqui... Olha, eu acho que eu filtrei muito bem. Pessoas que entraram há, no máximo, três dias. Há cinco dias aqui. Ai, olha só. Onze dias e dez dias. Essa aqui eu vou tirar, tá, gente? Porque o meu máximo é uma semana, assim. Porque senão eu acho que é injusto com quem tá entrando bastante. Eu removi uma galera que não entrava há bastante tempo. Então eu vou remover todo mundo certinho. Ó, de resto, cinco dias, sete dias. Essa aqui tá no limite. De resto, geral, entrou entre ontem e hoje. Isso me deixa tão feliz. A gente tem aqui no máximo, como eu falei, pessoas que entraram no jogo há uma semana. Esse foi o máximo. De resto, tá muito bom aqui. Sobraram-se quinze pessoinhas, quinze amigos. E nós vamos visitar de trás pra frente. A gente vai começar com as casas menores. Então a gente vai visitar aqui minha chará Isabela. Que não é exatamente minha chará ou é? Porque ela tem dois L's. Meu nome só tem um. Tudo bem. A gente entrou... Nossa, que rápido que entrou. Gente, a internet tá assim ótima. A gente entrou na casa da Isabela. Vamos ver por fora primeiro. Ok, é a casa de iniciante, né? Tem um negocinho de casamento. Só que tem uma entradinha bonitinha. Uma sala toda fofa. Não tem ninguém aqui no quadro. Isso é muito esquisito, vampiros. Então a gente tem um quarto... Olha, gente. Vocês são muito diferentes de mim. Porque eu detesto ficar fazendo isso que vocês fazem. Que é arrumando bonitinho. E olha a casa da Isabela. Que coisa mais organizada. Eu acho que eles são vampiros. Mas eles estão todos branquinhos. Olha só. A gente tem uma sala totalmente organizada com uma TV de tubo. Janela diferente. A porta é diferente. Um quartinho aqui. Todo organizado com a TV de tubo também. Olha esse banheiro com dois chuveiros. Banheiro rosa. Aí tem um quarto de um bebê. Coisa mais linda. E olha essa cozinha. Tá um pouco apertada a cozinha, eu achei. Mas eu gostei muito. Que casa organizada. Essa aqui não precisa falar, não reparar a bagunça quando a gente entra na casa dela. Nível 13 e tá tão bonitinha. Gente, sério. Se eu pudesse, eu dava presentes pra vocês nesse jogo. Mas eu acho que aqui é muito mais caro que o normal, né? Que tipo no Stardall. Caramba. Sério, Isa. Eu amei a sua casa. Cada detalhezinho. Olha, tá até limpando a casa. Muito organizada. Eu acho só que tem que aumentar um pouco essa cozinha. Que essa mesa tá muito grande pra ficar aqui no meio. Vamos para a casa agora da Leicia. Acho que era a Letícia. Leicia. Que entrou há cinco dias atrás. Já faz um tempo. Será que ela vai ver? Ou será que ela, tipo, desistiu de jogar e eu tô indo lá ver a casa dela? Vamos começar de longe. Parece uma versão da casa da Isabela, né? Aquela casa de iniciante. Só que maior. Assim, tipo, estendida. É a versão atualizada. A versão 2.0 da casa. Da Stardall Home, né? No caso, a casa de iniciantes. Com um negócio aqui. Tem uma braboleta? Ah, braboleta. Ok, né? Vamos entrar aqui pela porta. Então a gente entra. Tem um tapete de yoga. Acho que é isso. Finalmente. Você vê que não é de tubo. Que momento é esse, Brasil? Que momento é esse? Milagre. 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 Tá rolando milagre aqui. E daí, beleza, né? A gente tem até uma cadeirinha pra criança. Coisa fofa. Tem uma porta ali? Deixa eu ver. Não dá pra ver as paredes, mas ok. Então a gente vem aqui. Tem uma comidinha pronta. Ó, tem que liga que as coisas afogam, cara. Desculpa a minha movimentação meio ruim. Eu sou um pouco ruim pra ficar mexendo com os dedos. A gente tem aqui a cozinha com fogão rosa. Amei. Tem uns armarinhos. Tá um pouco cobrinho da cozinha, mas tudo bem. A gente tem cadeirinha pras crianças. Que amor, nem sabia que tinha. Essa mulher tá fazendo aqui. O que, Jesus? Gente, o que tá tá fazendo? E aí, daqui a gente tem entrada pra um quarto, que é uma suíte. A gente tem uma suíte com uma luminária super legal. Alguns livros. Eu gosto dos detalhes, gente. Tem uma foto de... Uma foto de um time aqui. Que legal. E um espelhinho. E um armário legal, gente. Como é que vocês conseguem essas coisas? Deve ser em missão, quase que eu não participo, né? Porque eu só jogo quando eu tô gravando. Tá. Aí, daqui da sala, a gente também entra no quarto das crianças. Um quartão das crianças, né? Nossa, que espaço enorme. A gente tem duas camas. E mais pra cá, a gente tem o quarto das crianças, só que mais velho. Tipo, um dormitóriozão. Com uma zarruda. Aí, aqui, a gente tem a sala de jantar. Ah, o escritório. Julgando pela balança, acho que é advogado. Tem uma pessoa fazendo yoga aqui no meio do caminho. É o escritório de advogado, assim. Depois do quarto das crianças. Tá me parecendo um pouco um orfanato. Assim, mil camas juntas e um escritóriozinho. Que dito. Mas, muito legal a sua casa, Leicia. Chuto que era Letícia, mas tudo bem se não for. Vamos para a próxima casa, que é a casa do Spike8910. 8910. Ele entrou 11 horas atrás. Ele ou ela, né? A gente não sabe. Pouca janela, né? Já fiquei preocupada. Tem um jardinzinho aqui na frente, uma piscininha aqui atrás. Um treco aqui no... Ah, um sonzinho. Beleza. Uma piscina sem nem escadinha, cara. Isso é do mal. Aí, a gente entra aqui. Tem duas cerejeiras. Sei lá, inventei. Tem um escritóriozinho. Uns girassóis. E um lavabo. Não é um lavabo, porque tem uma banheira. E um chuveiro. Aqui a gente tem a sala de TV. Com a TV de tubo. E... E por que a gente não tá gostando da família de vocês? Por que não tem ninguém nessa casa que tá preocupada? A gente tem uma cozinha. Cara, eu tô achando essa casa super, tipo, clássica, assim, sabe? Bem casinha de The Sims mesmo, assim, que parece que vem com o The Sims. Aquelas casas de 2009, assim. Sério, tá muito parecida. E aqui a gente tem um quarto, que esse, assim, tá bem moderno de criança. Eu achei que as coisas não estão combinando muito, mas, sinceramente, eu também sou assim. Então, eu não vou julgar. Mas é uma casa que tá bem simples, né? Acredito que ela tá bem apropriada pro jogo. Mas tá bem legal. Tem um quartinho bem bonitinho aqui atrás. Piscininha, tudo. Acho que ele tem tudo que ele quer. Próxima casa da minha outra charada. Nossa, quantos anos eu tenho, né? Quantos anos você tem, Isas? É um nome muito atemporal. Isa Lopes. Entrou a última vez, faz uma semana. Por favor, assista esse vídeo, Isa Lopes. Se você não assistiu esse vídeo, eu vou ficar triste que eu visitei sua casa. Que você não entrava. Ah, uma semana eu visitei. E você não viu esse vídeo. Eu vou ficar muito chateada. Isa Lopes. Vamos ver de forma. Oh, me surpreendeu. Me surpreendeu. Não tava esperando uma casona de fora, decorada. Caramba. Gente, gente, se liga aqui que ela é toda ecológica. Ela tem... Ai, que coisa mais linda. Ela tem um monte de planta aqui. Ela tem lixo separado por cor. Ou seja, plástico, metal, etc. Olha isso. Tem até tipo um negócio de jardinagem. Ela é ecológica, ela. Olha essa casa aqui bem construída. Que demais, gente. Olha aqui na frente. Que pessoa mais delicada e com atenção aos detalhes. Eu já amei. Vamos entrar aqui. A gente tem um... Nossa, um sofá muito legal. Uma TV que não é de tubo, glória a Deus. Luzinhas. Olha que moderna. Menos essa cortina. Essa cortina não tá moderna. Coisas embaixo da escada. Eu adoro. Aí pra cá, que eu não consigo nem usar meu dedo direito. A gente já tem um buffet. Olha essa mesa de doces. Que fofa. Nossa, gente. Eu tô chocada. Essa casa é muito linda. Olha essa cozinha. O cara tá até tirando um assado do forno. Gente. A menina colocou um escorredor. Do lado da pia. Cafeteira. Armário. Tem tudo aqui. Gente, tem até vinho. Que caprichosa. Era essa a palavra que eu queria. Caprichosa. Olha. Muito capricho. Muito capricho mesmo. Eu nem consigo mudar. Vamos lá. Subindo aqui, a gente tem uma antessala. Antessala. Não antessala. A gente tem aqui um quarto. Violão. Uma TV de tubo. Gente, uma TV de tubo que tá sendo presente. Outro quarto. Cada quarto tem matemática, né? Tem o estilo da pessoa. Aqui com um divinho. Duas TVs de tubo. Acho que esse aqui é pra pedir seu computador. Muito legal. Se você gosta de construir, aí já tem uma dica. Banheiro todo rosa, pink. E tem até um cestinho de roupa pra você colocar sua roupa suja. Aí pra cá a gente tem mais um quarto. Uma TV que não é de tubo. Uma bola. Que eu não sei que bola que é essa. E essa moça. Oi, moça. Eu amei esse mini telhier. Eu achei que essa pizza, ela é extremamente detalhista e caprichosa. Que casa linda, amiga. Sério. Eu amei. Amiga. Parece que eu sou falsa, assim. Cancela o amigo. Tá? Eu amei. Tudo bem que ela é um quadradão por fora. Mas o jogador de The Sims Raiz é assim. Quadradão. E eu amei aqui atrás. Achei tudo muito chique, viu? Olha, tem que ter uma árvore com luzes. Amei. Próxima casinha da Aileen. Não fiquem bravos comigo se eu errar o pronome de vocês. Porque não tem como eu saber. Eu estou chutando aqui, tá? Uh! Ai, isso aqui é um arco. Gente, olha a mansão em camadas. Nossa! Gente, por que a parte de trás da casa de vocês é sempre mais bonita que a parte da frente? Vocês jogam de costas? Porque ela é muito mais bonita. Não é nem a primeira vez que acontece. A gente acabou de ver a casa da Aileen também. Era assim? Eita! Abriu a porta! Vamos lá. Vamos ver de frente aqui. Entrando. A gente tem um bebê. A gente entra e tem uma sala de jantar com uma família super bonita aqui. E... Ah, não é sala de jantar, não. Uma sala normal de TV com uma TV... Nossa, é super moderna. Muito moderna essa sala. Pra cá, a gente tem a sala de jantar com um jardim de inverno. E o que que é isso? Eu sou muito dificulta... Ah, é uma cadeira. Nossa, gente. Minha cabeça bugou nessa cadeira invisível aqui. Serião. Ai, gente. Eu vim pra sala de jantar errado. Calma. Sala de TV. Aí pra cá, a gente tem um banheiro que eu não sei nem... Moça, seu banheiro tá sem porta. Gente, é sério. Moça, seu banheiro tá sem porta. Não tem como ninguém tá no banheiro. Sem falar de bateria. É a primeira que a gente vê. Ai, nossa. Eu nunca tinha lido essa peça. Esse projeto no jogo. Ai, que amor de lavanderia, cara. Olha que fofo isso. Meu Deus. Ai, aqui a gente tem fogão, micro-ondas, lateveira. Uma cozinha bem mais simples, com uma sala de jantar bem chique. Tô achando, assim, um estilo bem minimalista essa casa. Vamos subir essa escada. Só uma escadinha, assim. Não vou sair da escada. E aqui estamos no segundo andar, que a gente tem mais banheiro sem porta. Ai, não. Esse tem porta. É o outro que o soco não tem dentro. Um banheirinho, assim, no mesmo estilo do outro. Aqui, alguém tem... Aqui tem um outro quarto que não tem muito um estilo definido. Eu gosto dessas áreas, assim, ó. Tem, tipo, esse detalhezinho que vocês colocam só pra deixar bonito. Uma casa com... Um castelo legal, véi. Não, 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 não. Não acredito nisso. Se eu contar, vocês não vão acreditar. Gente, esse castelo aqui, ele é o castelo do decimismo medieval. O decimismo medieval, ele tem uma pegada bem diferente dos outros decimis. Ele é, tipo, em missões. Tem como você mobiliar o castelo que você mora. Só que você vê o castelo nessa forma 2D. Você vê ele assim. O jogo em si é 3D, mas dentro do castelo você vê essa parte dele 2D. Então as coisas são todas viradas pra um lado só. E você vai mexendo, assim, na casinha por esse lado, né? Por esse ângulo. E, gente, isso aqui é exatamente igual. A sala do meio é a sala do trono. Da direita é a sala que a gente resolve as coisas, tem, tipo, um mapa. Da esquerda é um restaurante. Aí você sobe, tem a sua cama, que eles cortaram essa parte. Da direita tem a mesa, que é a sua cozinha particular. E na esquerda tem um banheiro ou uma sala de estudos. Gente, eu juro pra vocês que isso aqui é uma referência ao decimismo medieval. Se não for, tem algo errado. Eu estou viajando, mas eu tenho certeza que é porque as cores estão bem parecidas. Eu tô muito chocada. Próximo quarto é de uma pessoa mais roqueira, por ter uma caveira aqui. Aqui tem um hamster. Cadê o bicho? Ah, é um porcinho. Subindo as escalaritas. Tem uma pessoa correndo aqui. A gente tem uma sala de feitiço, aparentemente. Porque nenhuma sala fica com essas livros em volta. Tem uma menina no meio. Pra mim, isso é uma sala de feitiço. E ninguém pode me dizer o contrário. Muito legal. A Eileen, adorei sua sala de feitiço. Pra mim, foi pontual. Próxima pessoa que a gente vai visitar é a Rafaela, que entrou há cinco dias atrás. Cinco dias atrás é a tática que eu tô gravando, né, gente? Que foi dia 5 de julho. Até eu postar. Não sei se essa pessoa entrou de novo. Olha só. Vamos sair aqui. Essa daqui reformou. Bem moderna, né? Olha. Gente, a casa tá até voando. A casa, ela voa. A voa. Uma piscina bem esquisita. Que eu gostei. Parece um patinho, assim. Parece um faminho. Forma tel. Com esse negocinho aqui. Um negócio de lavar roupa. Churraqueira. Uma mesinha. Adoro esse carrinho com coisa. Até coisa pro passarinho. Olha só que chiqueza. Chiqueza. Quando a gente entra e tem uns troféus aqui. Ai, gente. Eu tenho que falar a verdade. Eu acho esses... Será que os troféus tão feios? E vamos aqui pra cozinha. Porque a cozinha tem uma ilha. Então eu já amei essa cozinha. E tem uma sala de jantar aqui. Padrão. Pra cá a gente tem um piano, hein? Com até um pianista. Uma sala de piano com um violinista. Tudo bem. Música. E a sala de TV com um som gigante. E uma TV zona. E aqui a gente tem o banheirinho. Tem uma área pra você... Não sei. Eu não entendi. Isso aqui é a lavanderia? Trudada num banheiro? Eu amo que no The Sims a gente sempre faz uma sala secreta. Tipo, a lavanderia fica lá longe, tá ligado? A lavanderia fica do lado do país. Dentro de um banheiro secreto. Tipo, tem que entrar no banheiro pra ir na lavanderia. Na vida real essas coisas não acontecem muito, né? Mas eu gosto. Vamos subir aqui a escadaria. Tem, ó. Essa antissala. Antissala. Aí a gente vem aqui nesse quarto. Eu adorei que pra direita essa casa é bem alta. Tem uma roupa jogada aqui, hein? Olha esse closet. Gente, a pessoa tem o trabalho de fazer um closet pro quarto dela chiquérrimo. E um banheiro aqui. Que bonitinho esse banheiro. Tem vinho e queijo. Vinho e limão. Ai, uma vela. Pra cá. A gente não tem... Ah, não. Tem esse aqui. Tem esse quarto aqui. Nossa, que coisa legal. Eu quero. Com um banheiro comum. Ai, pra cá. Então, se ela for chegar naquela sala ali, sim, estou. Pra cá, a gente tem um quarto de criança. Aqui tem um berço. O castelo do decimismo medieval. Ai, esses quadrinhos fofos. Eu quero saber, gente, como que acontece esse quarto maligno e coisado aqui. Porque, ó. A gente entra aqui no quarto das crianças e tem bastante brinquedo. E, tipo, a criança nem virou criança ainda. Aí, ela tem um banheiro já. Beleza. Tudo bem? Só que esse quarto, ele tá lacrado. Tô fazendo coisa lacrada. Eu nunca vejo. E agora tomando um monte. Tem um PC gamer aqui. E uma câmera com um chroma key. Olha que legal. Nem sabia que chroma key tinha aqui no decimismo também. Ah, acabou a casa dela. Aquele quarto selado ali, não entendi. Mas, ok. Não tem mesmo como entrar nele, né? Beleza. Essa foi a casa da Rafaela. Agora, gente, vai ver a casa da Rina. Ou Rina. É... Ela entrou há três horas atrás. Então, tá recente. Recente! E Rina, a gente tem uma mini casa. Casa pequenininha, manimalíssima. Mas, que entra, amiga? Aqui. Você entrou. Olha só. Você entrou. Acho que tava rolando uma festa aqui. Você entrou. Tem uma TV de tubo. Pizzas. E mó climão de festa aqui. Talvez você esteja rolando uma festa aqui. E eu não sabia. Eu não fui convidada. Dois quartos. Um rosa e um preto. Uma luminária muito legal aqui. Sim, né? Eu nunca tinha visto isso. Pra cá, a gente tem banheiro com uma privada rosa. Ah, é uma casinha bem pequena que tá com clima de festa, né? Que que é isso aqui fora? Um bolo. Será que eu fui convidada pra essa festa? Não. Próxima casa que a gente vai ver é da Louie. Três dias que ela não entra no jogo. Aqui estamos. Já flagrei a coisa de basquete. A cesta de basquete. E uma banheira solta no meio do quintal. Vamos entrar pela entrada. Que já tem... Tem uma coisa que faz muito sentido. Ou você fica virado pra lareira. Ou você fica virado pra TV. Que não é de tubo. Aí você anda pra frente. Tem a escada aqui. Mas você pode também ir no banheiro. E nesse quarto infantil. Todos os quartos infantis são iguais, né? Eu decentei que eu lançava uns novos pacotes de criança. Não são iguais. Mas tem as mesmas coisas. Porque é o que tem, né? Vamos entrar aqui na cozinha. Que eu amo ver a cozinha. Mesinha com pão e vinho. Ou azeite e tal. E uma cozinha bem bonitinha. Só que aqui as coisas estão muito perto. Uma da outra pra bater na minha cara. Ó, PC Gamer. O que é isso aqui? Ai, meu Deus. Olha só a minha sala de jogos. Essa aqui é a novidade. Primeira sala de jogos que aparece pra nós. Como é que vocês conseguem essas coisas? Subindo as escadas. A gente tem... Nossa, gente. Amiga, como é que você consegue mexer nessa casa? Ela tá muito grudada. Tô ficando nervosa. Porque nem daqui entra a nossa casa. Aqui, ó. Ela tá incompleta a casa. Tudo bem. Planejando. Acho que aqui vai ser um banheiro. E aqui vai ser outro quarto. Um escritório. Mas, enfim. Tem uma porta entre um quarto e o outro. Esse quarto é bem cheinho de coisa. Guarda-roupa. Lareira. Aí a gente tem um quarto da Coca-Cola. Mentira, não é da Coca-Cola. Mas parece bastante. E um quarto de criança. Tá bem apertada a casa, assim. Me dá um pouco de nervo. Porque eu não consigo mexer muito bem. Mas eu adorei. Achei ela bem decoradinha. Bem fofa. Depois da Luísa, a gente vai ver a casa da Raquel. Caramba, gente. Olha a mansão. Olha a mansão. Ó, ó, ó. Nossa, essa é a maior casa que a gente visitou até agora. Sabe uma coisa que me ocorreu nesse momento? Que a gente pode estar visitando agora casas que a gente talvez já visitou no passado. Eu não sei te dizer exatamente quais são. Eu não consigo lembrar exatamente também quais são. Porque faz tempo que eu gravei os outros vídeos e foram em outras contas. Então eu posso não ter visitado mais elas. Mas a gente pode estar visitando novamente. Mas enfim, cara, olha isso aqui. Tá passando um filme. Dá um monte de item. Eu quero. E esse filme é com personagens de The Sims 3, tá? Dando uma aula de The Sims 3 aqui pra vocês hoje, né? No The Sims 3, os filmes que passavam eram de Sims e The Sims 2. Incrível. Eu quero ficar aqui assistindo filme. Acho que já passou a mesma parte dez vezes. Tá, calma lá. Que a gente tá vendo aqui em volta, né? Então tem toda uma decoração aqui fora. Árvore com coisa. Um negócio cheio de flor aqui. Uma mesa ruda. Uma mesinha. Todo um caminho de glitter. Que não é glitter, é luz. Mas é a coisa mais linda. Eu quero isso na minha casa. Isso aqui, o que que é? Ai, é uma estufa. Tomate. Ai, que legal. Tem uma escadaria por trás. Olha isso. Que lindo. É um jardim mágico, gente. Tem até um todinho aqui esquisito. Não serve pra uma pessoa usando a banheira. A minha parte favorita foi o Cineminha. Uma ponte. Tem um pocinho. Um negócio chique aqui com uma outra cachoeira. Um foguete. Por que não? Por que não? Nossa, eu amei. Eu amei a parte de fora. Eu moraria por fora. Obrigada por abrir o portão pra eu entrar. Ok, a gente entra. A gente tem uma vibe meio, tipo... Não sei definir. Eu diria rústica. Aí a gente entra... A ilha tem a ilha. Tem uma cozinha que ela entra ainda nessa mesma vibe do restante da casa. Não sei exatamente. Eu diria que é rústica. Porque tem pedra e madeira. E eu acho que é muito difícil você manter, assim, um tema na sua casa inteira, sabe? Tipo, muito massa ela fazer isso. Ai, que ilha legal. Eu quero uma ilha na minha casa. Ó, eu estou usando casas aqui. Nossa, que cozinha legal, gente. Casa linda, linda, linda. O que é isso? Um ovo dourado? Mas pra cá a gente tem a sala de jantar. Tem uma lareira. Amiga, você não estava na banheira? Cabelo bonito. Opa, a sala de jantar vem pra uma sala, é isso? Ah, vem pra um bar aqui. Surgiu um cara ali, né? Ele não estava ali antes. E dividindo é a lavanderia. Que massa, eu estou vendo vários vídeos que eu nunca tinha visto. Essas de lavanderia são muito fofas. Olha essa aqui, essa prateleira, que fofa. Ai, esse cara não é pra fora de casa, não. Tem um vidro ali, eu não tinha visto direito. O que a gente tem pra cá? Tem um quarto gigante com uma penteadeira. Ah, pra que ar, gente? Nunca tinha visto, eu nunca tinha visto. Olha, até o banheiro tem a mesma vibe. Vamos pro segundo andar. No segundo andar, você começa aqui com um negocinho de bolhas. Uma sala gigante, muito legal. Esse é um sofazinho de abóbora aqui. Uma TV que não é de tubo. E tem também um bicho aqui, vamos ver qual é. Poxpim. Mas, gente, só tem poxpim. Pra cá. Que que é isso? Cristal queimando? Que que é isso, gente? Tem uma bruxa aqui. Bola de cristal e tal. Nossa, parece uma dungeon isso aqui, uma mamboca. Olha esse quarto. Eu amei que é muito espaçosa essa casa. Tipo, os cômodos são enormes. Você tem espaço pra mexer o dedo, pra ver tudo bonitinho. Eu gostei bastante disso. Para o terceiro andar, então. Senta aqui. Tem um estúdio de gravar vídeo. Tem um microfone igual o meu. Quarto, pra cá tem um piano, uma sala de estudo, assim. E olha aí. Gente, não é que eu esqueci dessas coisas. Eu tenho um banheiro com coração de velas no chão e uma mesa super romântica, assim. Perdi alguma coisa aqui nessa casa. Ah, tem mais um quarto aqui. Tô batendo no olho que tá aparecendo em vários quartos. Não pode ficar o mesmo, né? Eu tô rodando. Nossa, essa casa tá sensacional. Sério, parabéns, Raquel. Muito legal. Vamos para a Becca agora, que entrou há 13 horas atrás. E vamos... O que é isso? Que casa louca! Oh, tem uma festa aqui. Dá pra fugir. Tá pra entrar na sua casa. Eu vou te roubar. Tá, você entra e tem umas coisas. Não sei nem pra que lado ir. Pra cá. Ah, é tipo um muro. É tipo um muro. Entendi agora. Tá? Nossa, tá muito difícil de ver por causa desse muro. Socorro. Como é que você joga assim? Aqui tem uns itens esquisitos. Não tinha roupa dela. A sala de jantar tá aqui com a lareira. Pra cá a gente tem sofás e a cozinha. Ai, que cozinha fofa. Olha. Quanto comida na mesa. Ai, que cozinha mais bonita. Eita, tem mais coisa aqui fora. Eu não tinha visto. Nossa, tem uma piscina interna. É uma piscina isso, né? Ai, que legal. Nossa, que casa mais chique. Ela é toda fechada, assim, secreta. Tipo, não fale com a gente. E ao mesmo tempo tem um milhão de janelas. Aqui tem um quarto de criança. Só que tá muito difícil de mexer aqui dentro. Eu tô bem perdida, na verdade. Bem perdida. O que é isso aqui atrás? Não sei, porque eu não consigo ver. Ah, um som e uma ponte. A gente tá me dando nervoso real. Beca, a sua cara tá linda. Mas eu não consigo jogar, assim. Uma parede na sua frente tem um ponto. Você não tem como diminuir ela. Subindo. Tem uma escada que nos leva para aqui. Eu não sei o que que é essa sala. Tem uma sala de música. Uma sala de sala. Chique. A gente tem um quarto com bastante armário. Um quarto de criança. Que tem os mesmos itens que a gente já viu antes. Tô com dó de vocês. Mas tem um PC diferente aqui, que é vermelho. Filha no PC? Nossa, filha no PC. Ai, eu tô amando esses closets, gente. E essa penteadeira, pra mim, é o meu favorito, assim, das casas. Um banheiro bem chique. Nossa, que bonito esse item. Ah, não é um item. É uma bancada com uma cachoeira atrás. Muito bem pensada, amiga. Subindo. Nossa, aqui tá tendo uma paz no coração. Que é bem mais aberto esse lugar aqui. Aqui a gente tem mais um PCzinho. Pra cá, a gente tem um bar. É um restaurante. Não acredito que você fez um restaurante. Beca, você fez um restaurante. E a pessoa atendendo. Como é que faz isso? Como que faz isso? Nossa, eu não tinha noção. Olha a cozinha com a ilha. Aqui é a cozinha industrial. Eu não tinha noção que tinha como fazer um restaurante. Eu tô chocada. Eu tô chocada. Pra cá, tem um quarto. Outro quarto enorme. Esse aqui é o quarto favorito. Mais lugar de gravação. Tô adorando esses lugares de gravação. E um, tipo, um style, jogo. Tem uma banheira, um banheirão e tal. Quarto andar. Aqui a gente tem mais um quarto de criança. Mais um quarto de criança aqui de brinquedo. Um castelo do The Sims Medieval. Um cantinho. Um quarto enorme, enorme. Com um closet também enorme. Tem até um aquário aqui no meio do caminho. Com uma dória. Outro quarto. Tem as mesmas coisinhas também. E uma sala de TV. Nossa, mas moram 26 famílias aqui, né? Um banheirão e uma sala de estudo. Que eu não sei nem como é que entra aqui. Ah, tá por esse quarto. E casa enorme! Quanta coisa pra falar sobre. Eu tô chocada. Nossa, sério. Enorme a sua casa. Os primeiros andares foram bem difíceis de mexer, assim. Mas tá muito legal. Parabéns. Agora a gente vai na casa da Mary. Que é uma casa muito bonita. Tem uma sensação que eu já vi ela antes. Será que eu já visitei a casa dela antes? Parece uma mansão bem clássica, assim. Minimalista. Com vários espaços abertos, né? Ó, muito espaço aberto. Eu gosto de mexer em casa, assim. Eu gosto das casas detalhadas. Mas a casa, assim, ela me dá um respiro, assim. Ai, não há paz. Se dá pra mexer, dá pra enxergar as pessoas. Uma ilha. Tem uma pessoa de vestido longo cozinhando. Que toma carne, beleza. Ah, não é que toma carne. Sei o que ela tá fazendo. Bonita. Olha, super minimalista, assim. Tem, tipo, poucos itens por ambiente, né? Em cima também tem esse banheiro. Tipo, os lugares estão bem chiques. Mas são poucas coisas. Que bonitinho. Eu não tinha visto uma sala jardim ainda. Olha esse closet, que chique. É isso, né? São dois andares. Tem um quarto embaixo e um quarto em cima. E cada quarto tem um espacinho com um bebê. É uma mansão bem clássica, assim. Ao meu ver. A casa da pessoa que entrou sete horas atrás. Ou seja, hoje mesmo. Like the light. Casa moderna. A gente tá vendo vários estilos diferentes. Eu tô amando. Mais uma pessoa ecológica aqui, ó. Essa tem as quatro lixeiras, tá? Me vem. E você, o que faz com o ambiente? Nem separa o lixo na tua casa, né? Tem que separar. Regador. Bancaira de ferramenta. Ai! Nossa, esse item eu nunca tinha visto. De vassoura e coisa de jardinagem. Não sei. Piscininha. Um bar. Olha isso. Que foco. Bambi. Nossa, gente. Eu adorei. Vamos entrar. Tem um sofazão aqui. Tem uma sala. Uma escola. Uma mesa? Acho que eu não entendi. Um banheirão. Uma ilha. Nossa, que cozinha bonita. Gente, eu adorei essa cozinha. Tá só comendo uma maçanha. E a lavanderia. Eu adoro como vocês lembram de botar a lavanderia. Não sei por quê. No segundo andar, a gente tem um quarto aqui. Com bastante cama. Outro quarto aqui. Com mesa de estudos. Tem coisa de yoga. E uma lareira muito legal. Aqui em cima. Eu adorei esse sofá também. E um closet com banheiro. Separação pra banheiro. Meio esquisito isso aqui, mas... Mas ok. Acabou. Ó. E aí? Que isso? Ah, é um lugar pra sentar. Deixa eu ver. Tem violão. Ai, que foco. Não tinha visto essa parte. Agora a gente vai na casa da T. T. Minati. Pera, essa daqui a gente já visitou antes, né? Essa aqui eu lembro desse nome. Ah, essa aqui era que fez tipo uma vila, né? Um bairro assim. Olha só como é que tá agora. Eu acho que era isso, né? Ah, ela tá em construção. Não. Tem uma coisa de basquete. E só. Você destruiu tudo. Tercemi Natcho. Você destruiu. Vamos na penúltima pessoa. Que é a Leia. Entrou duas horas atrás. Calma. Meu Deus. Acho que era a casa dela que tinha várias... Não. Essa aqui tem várias casas, né? Acho que a gente visitou a casa dela também. Caramba. Tá. Pera aí. Vamos lá. Vamos aqui primeiro. Aqui é um restaurante. Tá. É tipo uma casa de restaurante. De coisa pra você aproveitar, assim. Ah, mas olha esse lago. Tem peixe escói. Nossa. Que massa esse item. É redondo. Nossa. Olha só. Acho que aqui é a casa de festa, né? Pera, era essa que a gente viu? Mais uma estufa. Ó, pessoal ecológica. Com várias plantes. Ah, é verdade. Aqui que é o condomínio. Ah, era essa a casa. Não era o Ceterminate. Mas o Ceterminate a gente viu também. A lojinha aqui, né? A botiquezinha. E aqui, o que é isso? É um bar de bruxa. Eu quero que você tenha de bruxa. Como é que vocês conseguiram? Me fala. Tá. Tem uma escadaria aqui pra fora. Quando você sobe... É o restante da loja, é verdade. É o ateliê. É o estoque. Muito legal. Muito fofo. E aqui atrás tem a casa principal, né? Que você entra até com um portante pra gente. Então você entra aqui. Você tem uma... Uma decoração bem, tipo, chique, assim. Proféus e tal. E escritório. Pra cá tem a cozinha e a sala de jantar. Muito clássico, assim. Quando você sobe pela escada que eu não vi na quebra aí. Aqui. Olha até a escada chique, gente. Tem um tapetinho. Quando você sobe aqui, você encontra um quarto de criança. Um sofazinho ali. Uma sala de TV. Um quarto, tipo, parece de princesa, assim. E um outro quarto que você... Isso aqui ficou um pouco estranho. Você tem que passar por um quarto e por outro quarto. Tudo bem. Mais um andar que a gente sobe aqui. Onde que é o outro andar que eu subi? Gente, como você sobe pro outro andar? Aqui, ó. Esse andar aqui. Como é que vem pra cá? Gente, como é que vem pra cá? Averentemente você não vem. Aqui a gente tem uma lareira. Um quebra-nodes. Uma banheira e tal. Um cinema. Passando o mesmo tempo que tava passando no outro. Nossa, que cinema legal. Tem frigobar aqui? Tem. Uma pipoqueira. Gente, vocês são muito profissionais. Umas luzes no canto pra fazer um estilo. E uma sala de música e gravação. Com frigobar também. Pra cá a gente tem outra balada. E uma sala gamer. Só que eu não sei como é que sobe. Ou isso aqui. Isso aqui nem tem relação, gente. Uma casa. Tô um pouco perdida nesse terceiro andar. Mas muito legal. E agora a gente vai pra nossa última pessoa. Que é o Fernie Loxon. A Fernie. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Ecológica. Vamos ver por fora. Muito moderno. Vamos ver aqui por dentro. Olha que chiqueza. Chique. Chique. Lugar fora pra fazer. Pra você reunir seus amigos. Cianas. Cia TVzona. Com um negócio embaixo. Não sei. Tá vendo a minha TV. Não sei. Não entendi. Essa casa também tem muita parede. Muito difícil de ver. Vocês também acham que incomoda ou não? Ó. Uma cozinha. Um pouco menor. Ai que legal esse lugar. Queria ser na minha casa. Estou vindo as escadas. A gente tem um quarto pra cá. Com banheiro. Cama. E computador. E um quarto pra cá. Com as mesmas coisas. Não. Tem computador. Mais alguma coisa. E eu não tô enxergando. Que isso é bem possível. Chegamos ao fim. Chegamos ao fim. Esse foi assim. O vídeo mais longo da história. Foram uma hora de gravação. E gente. Foi muito divertido. Gostei de visitar 15 casas diferentes. 15 pessoas diferentes. E eu espero que todas essas 15 pessoas tenham comentado aqui. Falado. Oi. Eu visitei a minha casa. Se você é uma dessas 15 pessoas. Comenta aqui. Fala que eu visitei a sua casa. Porque eu sempre quero saber se essa pessoa realmente me segue ou não. Se você gostou do vídeo. Deixa seu like. Não se esquece de se inscrever no canal. Deixar um seu comentário. De qual foi sua casa favorita. Qual casa mais gostou. De falar. Comentário das casas. E se você gostou desse tipo de vídeo. Se você assistiu até aqui. Esse vídeo. Maior vídeo da história. Se você assistiu até aqui. Comenta foguinho. Comenta foguinho. Tá? Tchau. Tchau. Tchau.